Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu espero que vocês não estejam ansiosas e nem surtadas aguardando essa dica, tá? Olha, nós vamos agora fazer o bordado, porque essa dica é a segunda parte desse vídeo aqui, ó. No vídeo anterior, nós fizemos essa tiara aqui, né? Maravilhosa, gente, muito linda! Agora, serve para inspiração de batizado, aniversário, fotográfico, saída de maternidade, presente, então uma tiara bem luxuosa para beber. E agora, tá? Nós vamos bordar, porque no vídeo anterior nós fizemos com todas as dicas, e agora nós vamos explorar a dica do bordado, tá? Bom, o link vai estar na descrição do vídeo, então se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá para você assistir. E, Lili, o que nós vamos precisar para estar bordando, tá? Aqui eu já deixei separado, 3 e a numeração 4, tá? Tem uma agulha fina aqui também, nylon de 25, gente, ó, 25 milímetros, não pode ser mais grosso do que isso, tá? Para não rasgar a manta de extrase. Nós vamos colocar um pedaço dentro da agulha, tá? Ó, e vamos dar dois nozinhos em apenas um fio, porque a costura vai ser com um fio só. Então, ó, um nozinho, peraí, ó, um nozinho, dois nozinhos, ali. Vou cortar a pontinha, o excesso, e vou colocar aqui, porque, ó, agora, eu vou mostrar para vocês a dica, tá? Do durex, quando eu achar a ponta, né? Gente, tomei um rodinho aqui para achar essa ponta, hein? Ó, mas vai sumir de novo, porque, peraí, deixa eu fazer uma dobrinha aqui, para não sumir. Prontinho. Eu vou pegar esse durex aqui, ó, e vou colocar no dedo, ali, ó. Só que com a parte que cola para fora, tá? Vou te mostrar porque, ó, você vai fazer isso aqui, ó, tá vendo? A parte que cola está para fora, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar na pérola, tá? Isso aqui vai me auxiliar no bordado. Então, vou pegar, começando por essa parte de cá, eu vou entrar aqui na pontinha, tá? Ó, o nozinho vai ficar aqui, e vou sair aqui na outra. Tá vendo, tá? Peraí, deixa eu vir cá embaixo. Vou sair aqui, ó. E já vou começar bordando, tá? Então, ó, eu vou pegar uma pérola, número 4, vou voltar com a agulha aqui. Vou pegar, ó. E vou sair com a agulha aqui, do lado. Nós sempre vamos costurar entre aqui, ó, esses pontinhos aqui, esse espaço, tá vendo? Então, agora eu vou pegar a pérola 3. Eu volto pelo mesmo buraquinho que eu subi. É super fácil fazer esse bordado ali. Agora, a agulha vai sair ali. E eu vou pegar a pérola 4. Aí, volto pelo mesmo buraquinho. Deixa eu direitar aqui, ó. Pronto. Então, eu venho pela parte aqui, o espaço da lateral. Ó. Vou subir. Aí, vou pegar agora a pérola 3, tá? E vou voltar. Vou descer pelo mesmo buraquinho, ó lá. Só que eu não puxo muito não, tá, gente? Eu vou arrumando a pérola pra ela ficar bem ajeitadinha, tá vendo? Deixa eu puxar aqui, pra arrumar essa daqui. Coisa de... Olha lá. Viu? Então, agora eu já vou sair aqui. Aí, daqui eu já coloco a 4. É, fica assim, ó. A 4, a 3, a 4. A 3, a 4. E vai ficando assim. Você vai colocando, revezando os tamanhos, tá? Pra poder dar o espaço pra aparecer o brilho da manta. Porque se você colocar tudo 4, vai ficar repuxando. Ah, Lili, mas dá pra fazer com a 5? Dá. Só que vai mudar, tá? Vai dar uma diferença. Dá pra fazer com a 6? Dá. Mas vai dar diferença. Essa dali, eu fiz com a 5. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ela ficou diferente, viu? Tá? Só não dá pra fazer com a 6, com a 7. Aí, você vai ter que dar espaços maiores pra você colocar a outra pérola, tá? Porque aqui, ó, ela tá encaixando perfeitos tamanhos. Eu vou seguir fazendo esse bordado aqui. Vou adiantar ele. Ó, acelerar pro vídeo não ficar, gente, longo e repetitivo o movimento, tá? Porque eu vou fazer isso aqui até cá em cima, tá vendo? Eu só vou acelerar pra vocês irem acompanhando. E aí, ó, chegamos aqui, ó, bem no acabamento. Ali, ó, coloquei a última pérola. Agora, aí, o que eu vou fazer? Vou subir com a agulha. Vou passar aqui por dentro do lacinho, gente. O outro eu não fiz isso, não, tá? Mas esse aqui eu vou fazer, que eu vou bordar ali o meio. Ó. Vou passar aqui, ó, por dentro do lacinho. Deixa eu botar bem lá pra baixo. Ali, ó. Aparecendo a agulha lá embaixo. Ó, vou pular pro outro lado, viu? Dessa forma aqui. Aí, aqui, eu entro com a agulha, tá? Pra sair... Nesse segundo buraquinho aqui, ó. Porque o outro tá muito rente. Ali, ó. Ok? Aí, vou bordar aqui também, gente. Tá? Pra ficar bem lindo. Aquele lá eu não tinha feito isso aqui. Mas tô fazendo nesse daqui agora. Aqui vai ter que ter cuidado pra o nylon não ficar agarrando. Então, ó. Então, ó. Saí ali, já vou puxar aqui, ó. Prontinho. A quatro. Agora, vamos pegar aqui, ó. E... Vou voltar novamente. Tá? Ali, ó. Agora, vou sair no outro buraquinho. Aqui, ó. Vamos sair aqui, ó. Aí, eu coloco a quatro. Vou colocar uma quatro. E do lado, uma três. Gente, mas elas estão coladas, hein? Tem que colocar mais pérola aqui no dedo. Deixa eu pegar daqui. Porque eu vou colocar a pérola mais no dedo. Já tá vazio. De número três. Acabou colando mais a número quatro. Porque a número quatro é maior. Vou colocar três. Pedrinha três. Mas deixa eu botar mais aqui no dedo. Porque já tá vazio, né? Então, vamos lá, ó. Três. Agora, aqui do lado, eu vou colocar quatro. Tá? Olha como tá ficando lindo, gente. Ok. Volto. Eu vou colocar aqui. Uma três. E vou fazer o mesmo processo. Desce, vou subir aqui, ó. E agora, eu vou finalizar, gente. Aqui, eu não vou pular pro outro lado, não, tá? Aqui, agora, eu vou subir, vou descer. Pra dar um nozinho em cima. Vou mostrar pra vocês como que eu faço o acabamento, ó. Eu tô subindo e descendo nas pérolas. Mais uma vez, tá? Olha lá. E vou voltar na mesma pérola. Ó. Tá? Agora, eu venho aqui. Eu vou dar um nó. Ó. Passei por dentro. Aí, eu vou dar um nozinho, tá? E vou passar por dentro, novamente, da pérola. Eu vou dar outro nó, tá? Ó lá. Aí, aqui, eu vou cortar. Tá? Ó lá. Prontinho. Ficando dessa forma. Agora, nós vamos começar da outra parte. A agulha, a linha na agulha, novamente, tá? Vou começar por baixo. Gente, eu gosto de começar pela parte de baixo. Então, eu vou entrar aqui, ó. E vou sair aqui, tá? Aqui, eu já saio colocando pérola. Ó lá, ó. Quatro. Agora, eu venho pra cá. Ó. Três. Ó. Já vou sair aqui. Quatro. Vou sair aqui. Pegando a número três. Ali. Volto pelo mesmo buraquinho. Agora, aqui, ó. Eu vou invertendo. Eu boto quatro. Tá? E já vou pro outro buraquinho. Pra colocar a número três. Gente, eu vou fazer isso até lá em cima, tá? Última fileirinha, gente, tá? Já tirei durex do dedo. Porque aqui eu preciso de apoio. Pra segurar, ó. Senão, vai ficar encostando na flor. Ó. Coloquei a quatro. Coloquei a quatro. Agora, eu vou finalizar com a três, tá? Então, vamos lá, ó. A três. Subi. Coloquei a última pérola do bordado. Então, o que que eu vou fazer agora, tá? Eu vou pegar... Deixa eu tirar esse nylon aqui. Vou subir novamente aqui na quatro, tá? A quatro foi a penúltima, hein? Vou descer. Ali, ó. Vou voltar um pouco. Vou subir aqui na três da fileira anterior. Eu vou descer também. Olha lá. E agora, vou subir aqui nessa quatro aqui. Da terceira fileira, tá? Ó. Vou passar por dentro dela. Vou dar um primeiro nozinho. Vou passar novamente. E vou dar o segundo nozinho pra fazer o acabamento, tá? Aí, eu volto. Escondendo o nozinho. Vou subir na terceira aqui, tá? E prontinho, gente. Ficando dessa forma aqui, ó. Agora, eu venho aqui, corto. Está bordado. Finalizada. E linda. Olha. O que que vocês acharam? Tá aqui. Mais uma super dica pra vocês. Olha que lindo, gente. Olha. Bom, meu Deus. Aqui eu não bordei, mas aqui eu quis bordar. Ó, que coisa mais fofa. Espero que vocês façam. Que vocês gostem. Que vocês vendam bastante, tá? Que vocês se desafiem, gente. Que vocês acreditem. Que vocês resistam. Que vocês persistam. Sonhar e realizar. Eu vejo grandes mulheres do outro lado dessa telinha. E acredito em vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.